Oi boa tarde galera do canal que é Luiz Ricardo aqui do canal família se você vê galera que vem com vocês galera galera onde eu tô aqui agora aqui ó tá louco para mostrar para vocês aqui agora vou mostrar para vocês aqui onde eu tô aqui é galera o voiajão tá aqui ó o voiajão para todo lado galera é o voiajão voiajão estrala onde eu tô aqui galera tô no rio aqui ó aqui na minha cidade aqui aí olha o tamanho galera ó aqui é um negocinho nosso para as crianças aqui embaixo mas nem fica né galera que ela olha olha lá o Elias o Isaac aí galera olha o tamanho do rio você alcançar aí galera tudo rio ó não era aí que coisa linda você dá para ver por causa do sol aí galera isso aí ó as crianças aí o voiajão aí galera voiajão voiajão vai para todo lado galera cheguei aqui agora aqui olha que o povo tava passada a noite aqui galera ó as coisas aí aqui tava ó o desmeteu fogo aqui ó ó o pessoal meteu fogo aí ó aí tá certo né galera para não poder pegar fogo né olha aí galera tudo mata aqui ó uma matinha ali ó ali de ali tem uns pés de mamão galera muito gostoso dos mamão hein mamão docinho galera grandão mesmo que eu quero essa matinha já peguei já mamão ali a minha esposa lá olhando as crianças eu vou só pegar uma coisinha aqui né galera vai que eu pego um peixinho aqui né aí ó o tamanho do rio eu vou embora mas não sei não é tão cegado hein galera ali eu levei ali para aquele caminho ali ó um monte de carro é para trás aí aí para aqui ó já não tem mais eu vou mostrar ali para vocês vamos ver se dá para ver os carros do pessoal ali lá do outro lado lá galera lá o botão dele aqui tem carro lá não sei se dá para ver olha lá a barraquinha lá na frente ó olha lá tem um carro lá o pessoal dentro da água ali tem mais carro olha lá tem aquela aluna voando ali ó lá tem uma família também ali ó lá e aí tudo na beira galera tem gente pescando aí calorzão solzão solzão das duas e meia da tarde gostoso é isso aí galera voajão aí ó voajão aí vou tudo lado com ele galera do lado aí eu não sei se eu fui lá no paraná até essa feira passada e 700 quilômetros onde eu fui galera e não deu nenhum problema voajão tá aí ó mega lá o elias o elias o elias o elias mas não é pra cá olha lá o cara tá pegando peixe ali gritando lá ó e está no música lá ó o coro tá comendo galera olha o elias o elias e dá um tchau aqui para a galera elias a ele também galera se inscreva no canal o elias olha lá o riozão aí ó vai te abraçar aí galera agora que eu pegar um peixe e uma tilata aí se Deus quiser um pouco na areia aí eu vou filmar pra vocês aí beleza olha lá o elias dá tchau elias dá tchau galera galera dá tchau elias dá tchau galera elias vai lá tchau não elias não elias tá nem vendo galera o povo está no som ó galera vai achando galera vai pro outro lado voajinha véi imã aí estrada galera motor da zero oi galera forte abraço aí do do luiz e carne curte o vídeo aí galera se inscreva no canal aí compartilha com a galera aí olha o tamanho do rio aí ó que é o dourado não esqueçam do like que é o dourado galera forte abraço aí tamo junto